Em Jales, tem vagas para borracheiro, vendedor interno, auxiliar logístico, monitora de trânsito. Em Estrela do Oeste, tem vagas para soldador, motorista carreteiro e jovem aprendiz na indústria. Já em Santa Albertina, há oportunidades para auxiliar de produção, contador, gestor de operações agrícolas. E em Votuporanga, tem uma vaga para caseiro. Para essas e outras vagas, é só ligar no PAT 17 988 00 7648. Existem outras vagas disponíveis no nosso portal, operador de máquinas em Cedral, representante comercial em Dracena e auxiliar de faturamento em Guararapes. Então, para conferir os detalhes, é só acessar sbtinterior.com barra empregos.